Esse é mais o Torquinto Andar, estamos no bairro de Santa Rosa para mostrar esse imóvel para vocês. A gente vai começar aqui pela sala do imóvel. E olha que bacana essa vista. Daqui dá para ver o Pão de Açúcar, Cristo Redentor. Além de toda a cidade de Niterói. A gente está na Travessa Santa Rosa de Viterbo, que é essa rua aqui. E é próximo ao correio, próximo ao comércio. Bem bacana. E é legal, como é uma rua um pouquinho mais alta, a gente fica... Escuta muito pouco ali o asfalto e tal, a agitação da cidade. Vamos lá. Aqui é a sala do imóvel. A gente entrou por ali. E aqui é a sala do imóvel. Saindo da sala, nós vamos aos quartos. Esse aqui é o quarto 1. O imóvel está disponível para venda no Quinto Andar. Eles também aceitam proposta com os armários, armários do quarto, armários da cozinha. Saindo do quarto 1, nós vamos agora ao quarto 2. Esse aqui é o quarto 2. O quarto 2 também tem essa vista. Olha que bacana. Esse aqui é o quarto 2. Saindo do quarto 2, vamos agora ao banheiro social. Esse aqui é o banheiro do imóvel. Banheiro com pia, com armário e espelho. Boxe de vidro e chuveiro elétrico. Chuveirão, ó. Também tem janela para circulação de ar. Barra e barra de apoio ali, ó. No banheiro. Agora a gente vai na cozinha do imóvel. Essa aqui é a cozinha do imóvel. A cozinha tem essa mesa aqui também, ó. E essa é a cozinha do imóvel. Vamos mostrar aqui o cantinho de cangeladeira. Aqui fica a área de serviço. A área de serviço com um pouquinho da vista aqui da área de serviço para vocês. A área de serviço tem um espaço aqui para uma máquina de lavoura bem grande. Tem tanque. E aqui a gente vai estar chegando aqui no quarto de serviço. Também bem espaçoso. Está sendo utilizado como escritório. E para finalizar, aqui o banheiro de serviço. Com chuveiro elétrico. Esse foi mais um Turquinto Andar. Se você gostou do imóvel, é só clicar no link da descrição.